Bom, o PROAMP trazendo mais recursos aqui para o município de Rolim de Moura. Hoje, um dia de suma importância, a gente vai conversar com a Kelly Námara, que é a secretária de Planejamento, que vai falar um pouco mais desse recurso, também um pouco mais do PROAMP. Kelly, mais recursos, enfim, através do PROAMP aqui para o município de Rolim de Moura. Sim, essa é uma parceria do governo do estado de Rondônia com o município de Rolim de Moura, que tem feito uma grande diferença na nossa cidade. O PROAMP, em um ano, apenas um ano de instalação na nossa cidade, ele atingiu aí 3 milhões. São 3 milhões que estão circulando, que as pessoas estão se beneficiando para melhorar o seu trabalho, para a sua empresa, para benefício daqueles que se sustentam do próprio negócio. Então, é importante, nesse momento, a gente ressaltar esse trabalho feito do governo do estado com o município, onde as pessoas podem ter uma linha de crédito com um acesso mais fácil, onde as pessoas vão poder utilizar esse dinheiro para as suas empresas, para fazer tudo melhor, para que possam continuar se mantendo firme no comércio local. O PROAMP vem, inclusive, para quem é microempreendedor, enfim, para quem é empresário do município. Sim, ele atinge várias etapas, né? Ele tem um percentual onde ele vai atingindo, mas o público-alvo maior são os microempreendedores. São os menores e quem hoje precisam de um giro melhor, mais fácil, uma linha de crédito que possa socorrer no momento em que eles estão precisando. Aquela, esses 3 milhões que vêm agora, será empregado no comércio? Sim, esses 3 milhões já foram utilizados aqui em um ano, então são empregados no comércio local. São as pessoas dessas microempresas que utilizam esse benefício do dinheiro que eles conseguiram pegar título de empréstimo de um juro menor para circular dentro do comércio, para muitas vezes comprar mercadoria, para poder estar beneficiando o seu comércio para estar fortalecendo aqui o nosso município. A ação é do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, SEDEC. 3 milhões que estamos hoje celebrando no município de Rolim de Moura, são 3 milhões injetados na economia, que estão girando dentro do município, porque os micro e pequenos empreendedores, eles trazem essa economia para o município. Então, é uma grande realização, esperanças renovadas, são pessoas que estão realmente fazendo, acontecendo e distribuindo rendas e aumentando o emprego na região. Hoje, o programa já tem, nos 21 municípios que já foram implantados, mais de 35 milhões. Então, um ano aqui já tem 3 milhões e a gente acredita que logo esse número cresça ainda mais. O objetivo é sempre estar em expansão. O programa oferece propostas com valores de 300 a 100 mil, com parcelamento de até 36 vezes e carência de até 6 meses. Valeu a pena e muito, porque eu estou no ramo há 18 anos, igual você me conhece já também, sabe disso. E com essa pandemia, a gente, queira ou não queira, nós da área de evento, fomos muito prejudicados, né? Então, a gente ficou meio de mão atada, 2 anos e meio sem poder trabalhar. E eu estava precisando fazer um investimento na minha área de evento. E esse recurso chegou na hora certa. Eu agradeço para o CAM, porque a gente passou por dificuldades. Deu para fazer um bom investimento, enfim, segurar nesse período de pandemia? Deu sim, graças a Deus. O microempreendedor, o pequeno empreendedor, ele tem dificuldade de acessar o crédito. Principalmente porque diz respeito à situação de garantia dele. Em geral, são pessoas que estão começando a vida e precisam do crédito para ter patrimônio, mas não tem patrimônio ainda para dar em garantia. Isso é um obstáculo para acessar o crédito. E o crédito, ele precisa ser bem estruturado para quem está começando, com uma carência adequada, com juros adequados. Então, o programa, ele vem estruturar esse acesso ao crédito do pequeno empreendedor. É claro que a gente está falando do crédito consciente, do crédito orientado. A gente, o Cicobi, tem uma gratidão muito grande, está podendo apoiar o programa. Nós somos o agente financeiro que tem aportado recursos para o empresariado. E os números que diz o Olímpio de Moura são muito interessantes. A gente está falando de 3 milhões em crédito para o pequeno empreendedor, microcrédito, que acaba pulverizando aqui na economia, gerando negócio, gerando atividade econômica. E acho que esse é o papel nosso em condição financeira. Construir parcerias, é um programa que vem da iniciativa do governo, conectando os parceiros, iniciativa privada, conectando o SEBRAE. E aí faz diferença. E a prefeitura é protagonista aqui com os agentes de microcrédito, identificando esse empreendedor, incentivando e, portanto, fazendo a diferença. É fantástico o programa.